Oooooooo... Tadelo! Aos 43 minutos do segundo tempo! Robo Henriquez Não ganhou no defeito desinferido de graça no meu momento decisivo, não só aqui no Corinthians mas logo no que eu passei sempre foi assim, sempre fazendo um bom decisivo, um passo eu brinquei com ele agora aí Ele, pô, você foi tão protagonista que você conseguiu fazer dois gols e ainda deu um gol para os caras. Depois de mais de 40 dias, o corintiano voltou a comemorar uma vitória no Brasileirão. O time aumentou a distância da zona do rebaixamento de 3 para 5 pontos e interrompeu a série de quatro jogos de intensibilidade no Bahia. O Danilo acabou entrando aí, foi iluminado aí na noite. Mas eu acho que tem que resultar aqui a luta que tivemos. Na noite de sábado, o Danilo mostrou para mais de 40 dias.